Você que está vendo esse vídeo no YouTube, tudo bom com vocês, galerinha da ordem? É o seguinte, tá? Como esse vídeo aqui é relacionado mais à ordem, eu estou costumando postar os rilhettes relacionados à ordem nesse, no canal principal, pra quem não sabe, deixa eu avisar pra vocês, tá? A grande maioria dos rilhettes relacionados a animes, a partir de agora, a grande maioria, não todos, tá? Serão postados no Animes do Moreno, o canal que eu vou estar lembrando de deixar aqui no card pra vocês se inscreverem, tá? Tem novo vídeo lá todo santo dia, tá? E, sem mais enrola, gente, temos uma musiquinha sobre o senhor Gal, Sal, música do Little Cass, vamos ouvir Missão! Ah! E eu vou assistir comendo, tá? Minha janta tá aqui. Hum? Há muito tempo atrás pra sequestrar o menino coxinho Amiga de lacerada, citou na ponte do mal O líder dos scriptas criou que am que no fim Seu nome era... Gal, Sal Não mexa comigo e não toque em mim Ou vai se arrepender no final Rê que eu vou criar um vídeo pra me impedir Eu estraçalho e cair, diz que gal Relaxa porque eu não quero uma tosa, só quero tortura E como um bom torturador A lâmina que eu porto, a chuva e o bíblio escuro Caroto, fraco, fraco Fica contra isso, é o que você quis Paralisado, só Então veja morrer sua amada Alice Me ajudei Porque eu não quero ver você de pé Elizabeth! Injustiça, né? Calção Pô, a interpretação tá boa, tá? A interpretação dele tá muito boa Tá muito semelhante à do João Pô, a interpretação dele tá muito boa Então não tenta impedir A desconjuração E a minha missão É que ia renascer Eles que quer o irmão Sobrando a desconjuração Quando eu vou falar na minha missão Pra vocês é minha diversão Vamos, mates, suas amigas Três, dois, um A garota das granadas vai escapou Saudades, Zeren Saudades, Zeren Na moral Esse episódio é tão bom Esse episódio é tão bom Eu tô gostando real disso aqui, raposa Eu tô gostando real disso Vai Cal, confia no Quinha, vai Confia no Quinha, filho da puta Agora todos dessa banda Estão exterminados Como sempre acontece Rapaz, a batalha aqui Ana aparece no portão Eu só ponho a lata Com uma foca Que envolve sua mão Seu papel no meu jogo Já está cumprido Agora vou cumprir o acordo Que ela fez comigo Que Você tirou Tudo de mim E eu faria todo Pra te ver morrer Me ajuda a matar Isso não vai acontecer Porque dessa vez Ninguém vai me salvar Vamos falar sobre isso Vitor Quando acabar a música, tá? Vamos falar sobre isso Com calma Acabou? Acabou Acabou Mas eu vou elogiar Pra morena me chamar De fã de rap também Quando vi o Luba Pensei na hora Mata todo mundo Vitor Quando eu vi Esse episódio Do retorno do Joey Era mais ou menos Duas e meia Pra três da manhã Estava eu Na minha cadeira No meu computador Esperando o vídeo Meu renderizar Porque eu assisti Desse jeito, sabe? Foi Eu tava assistindo Os episódios de ordem Obviamente fora de live Pra chegar logo nos semanais E aí eu editava um vídeo Enquanto o vídeo Tava renderizando Aí eu deixava O episódio rolar Aí quando o vídeo Quando o vídeo Terminava de renderizar Eu pausava O episódio Editava outro E ia nesse ciclo Era tipo Duas e meia Pra três da manhã Na hora que eu percebi Que era o Joey Voltando Me deu uma vontade Tão maluca De gritar De felicidade Mas eu não podia Gritar Porque era três horas Da manhã E ia acordar todo mundo Aí o que acontece Ficou eu No meu quarto Assim ó Mata Acaba com esses Filhos da puta Vai Caralho Acaba Mata Mata Eu querendo gritar E eu não podia gritar Eu só Eu tava gritando No sussurro Eu tava maluco Fiquei muito empolgado Eu queria que o Gal Se fudesse Matava todo mundo Sem Foda-se Aí tinha aquela fama Do Luiz Nunca Passar Oita porra Desculpa Tinha aquela fama Do Luiz Nunca Passar Do terceiro episódio Tinha que matar Tinha que matar Só Só pelo entretenimento Só pelo entretenimento Ia ser incrível Na minha humilde opinião Tá Ah Saudades Saudades Dessa época Às vezes dá vontade De rever Mano Às vezes dá vontade De rever Mas se bem que Nesse período Até a próxima temporada Dá pra gente tirar Um dia ou outro Assim de vez em quando Pra ver um episódiozinho Dos antigos Porque eu não vi em live Dá pra gente Reassistir Só pra matar Saudade E tal Agora o Luiz Tem dois personagens Matar o Damir É O Chico é muito Mais legal Deixa o Damir Preso Lá na Sede da Ordem E vamos jogar Com o Chico Né Aí quando Caso aconteça Do Chico matar Aí Que o do Chico Morrer Que existe a possibilidade Em algum momento Da história Aí o Luiz Resgata a casa Do Damir A cartinha Do Damir Pô Acabou Resolve o problema É deve ter compilado De melhores momentos Mas Talvez seja melhor A gente ver melhores momentos Porque economiza tempo Né Talvez seja melhor Melhores momentos mesmo Você tem um ponto Aquele ritual de morte Do Diabo Tava com nada E o Luba Mano O Luba O Luba Talvez É um dos melhores Jogadores Da Da história Da ordem No quesito Player Tá Não tô falando Do Joey Gente Eu tô falando De player O O Luba É talvez O melhor player De todos Imagina O Chico Vendo um pendrive Mano Imagina O Chico Saber que Você consegue Colocar 1 Tera Não Imagina O Chico Saber que Você consegue Botar Tipo 500 Tera Dependendo Da tecnologia Um negócio Desse tamanho Esse aqui Tem 1 Tera Né Mas a gente Sabe que Tecnologia Deve ter Umas tecnologias Já lançadas Pra caber Tipo 100 200 500 Eric Não fala Da gravação Do Kaiser Não Por favor Na moral Peço Por favor Não me lembra Desse episódio Não me faça chorar De novo Valeu Mas enfim Gente Você que tá vendo Esse vídeo No Youtube Obrigado Pela sua companhia Até a próxima E eu fui Tchau Tchau